Olha, seu Valdo Miro, o Deus da gente é muito e muito grande, mas eu vou ver, seu Valdo Miro, se aqui dentro da Bíblia eu vou achar o seu Deus Deus caloteiro, Deus caloteiro, Deus caloteiro, não achei, eu não achei o seu Deus, seu Valdo Miro Seu Deus, seu Valdo Miro, seu Deus é caloteiro, seu Deus é caloteiro, porque o meu não é caloteiro O meu é o Deus da prática que serve a prática, o ouro, seu Valdo Miro, o Deus da prática e do ouro É o Deus que tem vergonha na cara, o Deus que trabalha honesto, seu Valdo Miro Tem, tem Gente me desafiando, sujeito me desafiando, eu com a Bíblia na mão ainda, eu estou desafiando o seu Deus, o Valdo Miro Coitado Eu não vou nem classificar, não vou nem arrumar um adjetivo, vai pegar muito mal, mas é horrível Embora eu sou um sujeito meio diferenciado nessas coisas, entendeu Tem 8 milhões de reais fácil, seu Valdo Miro, para ser adquirido, está lá dentro de sua fazenda Dentro de sua fazenda tem lá 8 milhões, está lá facinho, seu Valdo Miro, não precisa você pedir ninguém não Aí entra o outro lá falando, vai pedir recurso na sua fazenda, mostra onde é a minha fazenda, o débil mental, o demoniado Mostra onde é, porque eu não sei não, mostra onde é o bandido, que aí eu vou lá e pego o recurso Ou então vamos fazer o seguinte, esse citinho seu derrotado aí, vamos trocar na minha fazenda Porque ele gravou o vídeo lá no sítio dele, vamos trocar esse citinho derrotado, seu cheio de pulga Na fazenda que eu tenho então, vamos no cartório trocar, se é que eu tenho fazenda, bandido É isso mesmo Eu vou te contar, o sujeito, não sei se vocês botaram um vídeo lá, o Valdo Miro, com a bíblia na mão, esses bandidos Deixa eu dar a paz Não, você está explicando, espera aí, você está explicando aqui Olha o sujeito, vai lá pegar recurso na sua fazenda, que fazenda, mostra onde é a minha fazenda, que eu não sei onde é E se eu tivesse também, ninguém teria nada a ver com isso não Não, né Poderia ter, mas, você está dizendo Olha o sujeito lá num pulgueiro, pulgueiro é um negócio que ele é pulga Né, aqueles cachorros sardentos, meus cachorros são tudo bonitos Cuidado, um neocídio, né, neocídio, entendeu? Então, o sujeito lá fala, ah, Valdo Miro, é a água dessa vida derrotada Tem, baldecai Tem, baldecai Tem, baldecai, joh Tem, tem, tem Tem, tem, tem Ah, tem, tem Bandecai, joh Tem, tem, tem Meu, tem Ah, olha só Tem, 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 tem Feito, tem Rebito, feito, pagu Tem, é vestiura Tem, tem, tem Meu, Deus, baldecai, joh Deus Tem! Bandagai, Joupiá, Santa Gol! Vamos conferir as escalações, começando com o time do São Paulo, de Muricy Ramalho. São Paulo que vem sem o seu capitão, Rogério Sene. Começa hoje com o Bosco, número 22, 4 zagueiros, Ilcinho, 16, Fabão, 3, Miranda, 5, Júnior, 6. Meio canto tem Mineiros, 7, Josué, 8, Souza, 21 e Lenilson, 23. No ataque, Leandro, 9, Aloysio, número 14. É o time do São Paulo que lidera o Campeonato Brasileiro, com 19 vitórias, 10 empates, 4 derrotas. O Banco do São Paulo tem hoje o garoto Matheus, como goleiro de reserva, André Dias, Alex Silva, Ramalho, Thiago Richarlison e Alex Dias. Este é o São Paulo de Muricy Ramalho. O Cuca escalou o Botafogo, que está aí todo de preto, já se distribuindo pelo gramado, com o goleiro Max, número 1. São três zagueiros, o Shade, 4, Juninho, 5, Asprilha, número 3. O Joilson é o ala pelo lado direito, número 2. Diguinho, 7, Clayton, 8, Zé Roberto, 10. Júnior César é o 6. Tem o ala pelo lado esquerdo, o Júnior César. E o ataque, o Reinaldo, 9, Juca, número 11. É o time do técnico, Puca. Botafogo, em 9º lugar. Tem 13 vitórias, 10 empates, 10 derrotas no campeonato. Lopes para o gol, Bil, Rafael Marques, Leandro Carvalho, Maicon, Lúcio Flávio e Vando, são os jogadores do Botafogo. A arbitragem vem do Paraná. Se cumprimenta, faz aquela corrente para frente. Evandro Rogério Romã, ao centro ali, ao árbitro do jogo. Roberto Bratz, o mais alto aqui à esquerda. É o assistente número 1, ele que é assistente FIFA. E o Gilson Bento, o continho, é o assistente número 2. Trio Paranense para este jogo. Temos 16 graus de temperatura. Não temos o estádio cheio, como se poderia imaginar, né? Aquelas 50 mil pessoas aqui. 55 contra o Juventude, 56 mil contra a Ponte Preta. Hoje a gente deve ter aqui 25 mil. Um pouquinho de sorte, 27, 30 mil. Vai ser o máximo hoje aqui no estádio de Morumbi. São Paulo à esquerda do seu vídeo, todo de branco, com as listras horizontais no peito, em vermelho, branco e preto. Vai dar a saída para o jogo. E o jogo São Paulo defendendo aqui o gol de entrada do Morumbi, o gol do portão principal. Botafogo fica do lado direito, todo de preto. A bola vai rolar no Morumbi. Aí está o árbitro Evandro Rogério Romã, que vai autorizar o início da partida. A bola está rolando no Morumbi. Campeonato Brasileiro de Futebol. Mais uma grande atração. 34ª rodada nesta temporada 2006. Também é uma tentativa do São Paulo com o Ircínio Felipe Forte, apenas lateral para o Botafogo. São Paulo se conseguiu na vitória, sobe a 70 pontos e volta a abrir 7 de frente. Sobre o vice-líder internacional, que ontem empatou e tem 63 pontos sonados. Neste momento, são quatro pontos de frente para o São Paulo. E aí está a galera aqui com o Júnior César pelo lado esquerdo. Voltou ali para o Asprilla. Clayton, de primeira, tocou para o Divinho. Tentou o passo mais à frente. Aí o domínio do Reinaldo. Buscou a jogada ali, mas o Nuno fez o teste. Aí o lance para o Souza. O que foi de tentar pressionar a marcação ali no meio-campo. O Souza volta, o lance com o Júnior. Júnior, hoje você observa ali no braço esquerdo dele. É o capitão do time. Na urgência aí do Rogério Senna, o Júnior assume a condição de capitão. Bola volta para o Miranda. São Paulo trabalha a bola ali com os seus zagueiros. Esse aqui é o Fabão. Botafogo preenche bem ali o meio-campo. Faz um bloqueio. São Paulo fica tocando bola. De novo o Miranda. Aí o Fabão. Bola agora para o Lenilson. O Clayton, ele que é o cartão do Botafogo, vai acompanhando ali. Bola volta para o Souza. O Nuno passou, abriu lá pela esquerda. O Júnior fez o teste bonito. Trouxe pelo meio. Vai o Scheid para a cobertura. O Júnior vai levando e a falta está marcada. O Scheid chegou na cobertura. Faz sinal que foi com o Álvaro. O Álvaro entendeu que foi falta. Um primeiro bom momento para o São Paulo. Você está revendo aí a chegada do Scheid. E aí o torcedor na arquibancada vai ficar pensando. Puxa, que pena que o Rogério Senna não está jogando, né? E é claro que o torcedor do Botafogo disse. Ufa, ainda bem que o Rogério Senna não está jogando. Quem vai para lá é o Fabão. O Fabão é mais na pancada do que no jeito, né? Você vê ali o Lenilson colocado dentro da área. Marcado pelo Scheid. O Júnior também fica próximo à bola. Para o Júnior seria um lançamento para dentro da área. Para o Fabão mais o tiro direto. Barreira posicionada. Está autorizada. O Fabão que vem. Perna direita. Opa! Ela seguiu demais. Esporta de bola ali pelo meio. O Josué tocou. A sobra será do Júnior. O Wilson faz a abertura pelo lado direito. Aí busca ali o Juca. Ventinho frio. Soprendo. Vando papais para todos os lados. O lateral é do Botafogo ali no campo de defesa. Vamos passando da marca de três minutos. Movimentação do Juílson. Toque do Juca para o Diguinho lá para o lado direito. Mineiro tentando fazer o bloqueio. Aí ele pega forte na bola. Acaba jogando muito forte. Ela sai para a lateral. O arremesso agora é do São Paulo. Botafogo vencendo o jogo. Botafogo está em nono lugar. Tem 49 pontos. Mas se vencer, sobe a 52. Pula para a sétima posição. E fica ali um pontinho atrás de Paraná e Vasco. Que são os dois times que hoje tem 53 pontos. O Paraná tem mais vitórias. Paraná é o último na zona da Libertadores. O Vasco encostou com a vitória de ontem. Se o Botafogo vencer, sobe a 52 pontos. E aí seriam 14 vitórias. E a chance também que tem o Cruzeiro. Se o Cruzeiro vencer a sua partida de hoje contra o Santa Cruz, também sobe para 52 e 14 vitórias. Está aí o Lenilson. O Diguinho chegou à falta de novo. Agora foi o Diguinho que pegou o Lenilson. Agora é uma falta um pouco mais central ali. Um pouco à frente da intermediária. Veja de novo aí. Primeiro ele veio com o pé muito alto, olha só. E depois ainda dá uma empurrada ali no Lenilson. Entrada meio estabanada ali do Diguinho. E o Muricy grita muito. Está desesperado. Ele não quer que o Fabão tente o chute direto. Principalmente se for para chutar na arquibancada, que nem na outra, né? Há uma conversa ali entre eles. Preocupação do goleiro Max. Autoriza o árbitro lá. Vem o Fabão. E vai sair o chute direto. Max faz a defesa. E o Diguinho voltando a bola ali para o Miranda. Miranda vai voltar a bola para o goleiro Bosco para recomeçar. Outra vez o Miranda você viu ali o técnico Cuca. Cuca tem muito a ver até com a formação original desse time, né? De São Paulo que foi sendo mexido aos poucos. Mas uma base que já dura alguns anos. Fabão, Josué, o próprio Danilo, né? Que não está jogando hoje. Jogadores que vieram na época do Cuca. Aquela base que vinha do Goiás, né? Cuca tem alguma participação também na montagem desse time. Bom, o Cuca foi contratado pelo São Paulo no final de 2003 e ficou até setembro de 2004. Movimentação de bola pelo Botafogo aqui para o lado esquerdo. Mostra o Diguinho. Pressionado ali pelo Lenilson. Com falta. Ouve um empurrão. Passa de bola para o Botafogo. Portinho aqui do meio canto. Só está jogando aí. A chegada do Lenilson. Deslocando ali o Diguinho com o corpo. Mostra o Asprila. Tanto é o passe comprido. É comprido demais, né? Aí fica fácil ali para o Bosco. Tanto é o passe comprido. Prandeu ali o Aloysio. O Clayton dividiu com ele. Aloysio conseguiu cutucar de cabeça. Casga de qualquer maneira ali atrás o Scheidt. E o Cuca está bastante preocupado com relação à marcação do Aloysio. Olha a abertura de bola para o lado esquerdo. O Júnior. Mineiro se projeta na ponta. De novo o Júnior. Por dentro com o Leandro. Vão dando os passos. Ele pode até arriscar. E arriscou, né? Só que pegou muito mal. Aí está o Cuca. Técnico da equipe do Botafogo. São 38 jogos ao longo da história do Campeonato Brasileiro entre São Paulo e Botafogo. 16 vitórias do São Paulo. 8 empates. 14 vitórias do Botafogo. 57 gols a favor do São Paulo e 44 do Botafogo. A bola lançada para o lado direito. O passe comprido pelo meio da área ali buscando o Reinaldo. A proteção das águas. Chegou ali o Miranda. A lateral do Botafogo. Lembrando que no Campeonato Brasileiro de 99. O São Paulo goleou o Botafogo por 6 a 1. Mas depois o resultado da partida acabou sendo alterado no tribunal. Para o Botafogo 1 a 0. Em função do Sandro Irocha, né? Na época com documentação regular. A Andarinha dá de novo o lateral para o Botafogo. Reclama ali o Júnior. O assistente é o Gilson. Bento Coutinho. O assistente 2. Olha a bola tocada para a área. Agora está impedido ali o Reinaldo. Quando a bola foi puxada em direção à área. E ele estava avançado. Andou de novo? Errou o Bandeira. Errou feio o Bandeira. Mas eram dois jogadores do São Paulo dando condição. Acho até que talvez o jogador estivesse na frente dele. E ele não tenha visto. Mas era absolutamente legal a posição ali do Reinaldo. Errou o Gilson Bento Coutinho. O assistente número 2. Está aí o Bosco lançando essa bola aqui para o ataque. Subiu o Lenilson. Subiu com ele as prilas. A bola cai aqui do lado direito com o Souza. E o Cinho. De novo o Souza. O Botafogo traz toda a sua marcação. Tentativa ali por dentro com o Lenilson. Chega o Clayton. Faz o corte. Vai tentar puxar o Botafogo para o contra-ataque em velocidade. No meio tem o Reinaldo. Abrindo aqui do lado esquerdo o Zé Roberto. Passa para ele. Sai ali na cobertura o Fábão. Vai passar por ele em velocidade o Júnior César. E aí o Roberto tentando chegar no fundo. Passou no meio de dois. Foi para o chão. E o árbitro vai dar a falta dele, né? Ou vai dar a falta fora da área? Está dando falta para o Botafogo. Mas na origem do Lenilson ali fora da grande área. Não sei que ele ia dar a falta de simulação do Zé Roberto. O Zé Roberto faz a finta. Ele deu na origem do Lenilson ali, né? O Júnior César ia passando aí, ó. Aí houve um empurrão. Zé Roberto se desequilibra. Tenta caminhar ainda. Vai para o chão. O árbitro marca a falta. Um bom momento aí para o Botafogo, hein? Lateral de área aqui pelo lado esquerdo. O Juca posicionado. Você vê aí a visão do Bosco junto à trave. Orientando a sua barreira. Cabe o tiro direto. Cabe o cruzamento. Alence pergoso. Juca fica bem próximo da bola. São dois jogadores na barreira. Bola para dentro daí. Bandeirão já estava dando impedimento. De novo. Do Reinaldo. E também do Zé Roberto. Agora os dois estão bem avançados. Você observa aí na imagem a marcação do Gilson Bento Coutinho. Devolve para o jogo. O goleiro do São Paulo. Subiu o Lenilson. Bateu. Scheidt. Tira de novo para a equipe do Botafogo. Souza. Lenilson. Põe um pouco da bola ali. Chegou o Gilmore César. O Zé Roberto. Acaba fazendo a falta. O Lenilson. Aqui no campo de ataque. Você está revendo aí o lance. Passamos de 27 minutos. Bola longa. Subiu o Fabão. Dividindo ali com o Reinaldo. Lava melhor o zagueiro. Recurda de falta o Reinaldo. O Fabão não bico lá atrás. O Lenilson não domina. Dá de presente para o Juca. Chega de trás o Diguinho. Fabão outra vez. Tira o Miranda. Chutão para frente. Scheidt. Acaba devolvendo de presente ali para o Lenilson. Abra a jogada para o Leandro. Mas atrás o Souza. Tem ali por dentro o Josuelo. Prefiro o cruzamento lá na área. Subiu a zaga. Estava impedindo o jogo ali. O Roberto Bratz. O assistente número um. Que é o assistente FIFA, inclusive. Veja lá como estava realmente um pouquinho à frente o atacante do São Paulo. Let's go. Let's go. para o começo até o Reinaldo na área, inspirou a passagem do Juca, tentou trazer, talvez a Roberto, aquela marcação do Josué, muito marcado para o Félix, afogado na próxima hora, o Schatz, vai embora o jogueiro, abertura para o lado direito, o Clayton, lá vem cruzamento, bola alta na hora, seguiu o José Roberto, por ele, e o Cine tirando de cabeça, ela sobre a cruceza, estava chutando para frente, o Guilherme, o Guilherme, o Josué, vai jogar para o Souza, nossa, que chocada do Asprela, saiu faísca na grama ali agora, Leandro, 4 para o Josué, 4 em cima dele, muita calma, muita categoria, conseguiu dominar agora, passa e comprou do Cruces aqui na direita, vai passando o Asprela, tentou passar, não passa, Asprela parou na frente dele, tomou legal, legal, na sequência, falta do Leandro, em cima do Asprela, e o Muricy Ramalho fica desesperado, na beira do campo, não é, Marquarela? É isso, Milton, porque, enfim, naquele último toque, pela segunda vez, primeira vez com o Rilcinho, agora com o Souza, o jogador fez a opção por tentar a jogada individual e não o passe, e aí ele fica louco. Vamos completar já já 30 minutos, está aí o Muricy Ramalho, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Tira lá de trás, hein, Juninho? Fabão, faz o quarto Juca, bola sobra ali para o Gilson, que inverte o lado da jogada para a boa chegada do Zé Roberto, ele encara a marcação do Mineiro, o Mineiro deu na primeira, mas o Zé Roberto ainda tem a bola, lá vem cruzamento, alta, está dentro da área, Júlio César subiu dividido ali com o Insinho, Marte está apontando a pena, o Júlio César subiu. E aí Júlio César subiu o Poucairão, o Poucairão. Júlio César subiu. De volta ao jogo, São Paulo 1, Botafogo 0, campeonato brasileiro nesta 34ª rodada. Botafogo tentou um primeiro lance aqui na direita com o Joilson, a bola foi muito forte, apenas o arlimenço lateral para o São Paulo. O André Dias participando do jogo pela primeira vez, pressionado ali pelo Reinaldo, parece ligar rapidamente da bola, a direita exata agora saiu, fez a curva ali por fora, mas ele disse que houve um toque do jogador do Botafogo, então o lateral é do São Paulo. E eu perguntei aqui para o Cuca, fui perguntar para o Cuca antes do início do segundo tempo, se realmente não havia alteração, ele disse que não, mas disse assim, olha, daqui a pouco eu vou mexer, porque é que já mandou os jogadores em reservas para o aquecimento. A bola sendo recuada ali para o Fadão, o Jogador Fadão caiu, o Fadão dá um bico lá para frente, o outro vai para frente. São Paulo é o primeiro colocado do campeonato, nas últimas 22 rodadas, e com isso ele superou o recorde lá de 2003, né? Quando o Cruzeiro liderou 20 rodadas consecutivas daquele campeonato, São Paulo superou essa marca, que era a maior marca nesta fase de pontos corridos. Ela chegou do Botafogo, o Scheidt, nos piloto na aldeara, pegou mal na bola, mas subiu demais, não fez a curva que ele previa, foi longe. Está aí a movimentação do Joilson, Vé Roberto, prendo a bola aqui pelo lado direito, marcado ali pelo Mineiro. Clayton, de novo o Vé Roberto, faz a pinta em cima do Josué, toca ali por dentro, a bola muito forte não alcançou, o Joilson proteção do Miranda. Está pedindo ali ao árbitro para retornar, o árbitro está pedindo, para ele esperar, porque ele está exatamente ali na posição onde está a bola, né? Agora assim está tudo bem. Passamento do Miranda, passa pelo Luiz e vai sobrar limpa para o Max lá atrás. O São Paulo está fazendo o seu 17º jogo em casa neste campeonato, 81% do aproveitamento do São Paulo. São 12 vitórias, 3 empates e só uma derrota, aquele 4x0 para o Santos com o primeiro turno. Quando, inclusive, o São Paulo jogou com o time reserva, porque estava lá nas finais da Libertadores. Aí o lançamento do André Dias. A bola foi desviada ali em direção ao Iusinho, chegou para atirar ali o Juninho. A bola foi desviada ali em direção ao Iusinho. Qualquer coisa, hein? E agora o Iusinho pegou o jogador do Botafogo lá. Bandeirinha levantou a bandeira, o árbitro não observou, só agora. Está parando o jogo, fica no chão ali o Asprila. O jogo está ficando pegado, hein, Nourinho? Está na hora do juiz segurar o jogo, hein? A partir daquele momento da discussão do Leandro com o Cuca, o jogo ficou mais nervoso. Estava muito bem disputado de maneira leal. A falta do Asprila é falta para cartão amarelo também. É hora de começar a distribuir. Essa do Iusinho também chegou pesado, chegou um pouquinho com a força desproporcional ali. Poderia ser advertido também com o cartão amarelo. E acho que vai ser. O Bandeira entregou e o Evandro Roman está chegando pertinho ali do Iusinho para exibir o cartão amarelo para o camisa número 16. Agora ele teria que dar o cartão também para o Asprila, né? Porque aquela pegada em cima do Mineiro na entrada da Aruado deu vantagem corretamente, mas depois podia mostrar o cartão, né? Sem dúvida. É o problema da falta de critério, né, Milton? Ele viu a falta, observou corretamente a vantagem, mas após a conclusão do lance ele deveria mostrar o cartão para o zagueiro do Botafogo. Vai ser feita a cobrança pelo Botafogo ali atrás. Você está revendo essa entrada aí do Asprila. Viu que a bola já está lá na frente, né? Ele vai nas pernas ali do Mineiro. O árbitro deu vantagem, porque o São Paulo seguia com a bola. Mas depois que a bola parou ele podia ter exibido o cartão amarelo ali para o jogador do Botafogo. Mas o jogo ficou mais pegado nesses últimos minutos. Subiu ali o Fabão. Vem o Josué, dá um bico na bola. Vamos nos aproximando de 20. Agora com o Asprila que pegou. Pegou por trás ali o Aloysio. Um empurrão em cima do 14 do São Paulo. E o Sinho. Acaba ali pelo Júnior César. Mineiro. Toca para trás no André Dias. Aí o Fabão. Humberto Largo da jogada com a Miranda. Miranda tenta o passe aqui pelo lado esquerdo. O Leandro não domina. Scheidt faz o corte. Aí o Gilson. Acelerar o jogo com o Botafogo ali pela minha direita. Leandro vem voltando. Tocou na bola, ela caiu com o Reinaldo. Aqui na direita o Vando. É pressionado ali pelo Josué. Tentou. O próprio autor é o Inscreta do Paraná. E a gente vai ficar na ponta. Tentou. 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 O André Dias defunda a bola, atrás tira o Asprila, Junior repõe, passou pelo Asprila, chegou de Guinho não pegou, por trás dele o Juninho alivia Grito do Cuco, agora deu pra ser ouvido sem microfone, o Wando abre, abre, se ele pudesse, na verdade ele pode, ele pode tirar o Wando, que entrou agora a pouco, mas ele não está nada satisfeito com a entrada, o desempenho do Wando, que entrou a pouco no time Olha o Botafogo se organizando aqui no ataque, Guinho, Joilson, Junior encostou, chegou também por ali o Souza, duas divididas muito fortes do Souza Juiz manda seguir, Mineiro, chegou o Scheide, e vai tomar a cartão amarela, eu estou dizendo, ou o árbitro começa a segurar um pouco mais o jogo Uma coisa vai ferver, as duas entradas do Souza no lance anterior foram duríssimas, aí na sequência o Scheide veio e também pegou pesado o Mineiro Veja aí, são 32 faltas no jogo, 16 pra cada lado, essa é a pegada do Scheide, antes o Souza tinha entrado o Solando duas vezes, essa foi a primeira, ele vai dar uma segunda na sequência Olha lá, olha como vem a sola da chuteira dele O jogador começa a sentir que o árbitro não faz nada, né, que ele pode bater, pode chegar mais pesado, que o árbitro não mostra cartão Ele acha que o jogo está livre, está liberado para bater, não é por aí, é a hora do Evandro Rogério Romano retomar o controle da parte disciplinar do jogo Campanha do Botafogo visitante, 16 jogos, ganhou 3 vezes fora de casa, 3x2 em Fortaleza, 5x0 no Atlético Paranaense e 2x1 na Ponte Preta São mais 8 empates em 5 rebates Aproveitamento do Botafogo fora do Rio de Janeiro é de 35% dos pontos O quadro está retomando que as bolas sumiram, né, o Gandula foi buscar lá do outro lado uma bola Subiu ali para tocar de cabeça o Fadão, Josué tirou, Clayton, liga do Diguinho com o Mineiro, outra vez o Clayton A tentativa para o Reinaldo mais à frente, Fadão esticou a perna Fica lá no lado esquerdo com o Vando, aí outra pegada Agora o Andradias, o Andradias faz o sinal que foi na bola Mas acho que antes da bola ele paga o corpo ali, o rapaz do Botafogo, veja de novo, olha lá, a perna esquerda dele Depois ele sai com a bola, até porque o outro já está no chão, né Diguinho movimenta para o Juninho Botafogo vem para o campo de ataque, vamos nos aproximando de 24 minutos Sai para a GCB o José Roberto Tentando em direção ao Clayton, Mineiro acompanha Jô Wilson Juninho De novo o Clayton Aí ele devolveu para o Jô Wilson Quando o Jô Wilson for, o Miranda já estava ali na jogada Aí você vê o técnico Kuka sentado à beira do caminho Olhando para o Jô A movimentação do Jô Wilson O Clayton Girou para cima da marcação do Mineiro que estava agora Esquentou e o outro time do Botafogo Júnior César do outro lado de Catacodrança Subiu ali pelo meio, o Aloysio ajudando lá atrás O Mineiro completou a bola, sobra para o Diguinho Botafogo empurra o São Paulo para trás Boa abertura de novo para o Júnior César Alguma dificuldade para dominar Vem ali o Miranda Imposta o Sousa também Voltou à jogada, Zé Roberta Muito aderidoso Passou como quis ali pelo Aloysio Vai para cima agora do Sousa Tocou por dentro Júnior César tocou mal na bola, Josué cortou Aí o São Paulo tem a chance de contra-ataque agora Leandro Que é reclamando ali Empurrando o Jô Wilson Aí o Jô Wilson se atrapalha Perde a bola para o Iucinho Iucinho para o Leandro Está desarrumado o Botafogo lá atrás O Sousa lá passando livre do lado de cá Lá vem cruzamento O Mineiro dominou De voleio Não pega bem na bola Sousa Gol Do São Paulo Souza De novo o Botafogo Vem inteiro para cima do São Paulo Aí o contra-ataque A falha começa lá do lado esquerdo Iucinho rouba a bola O Leandro vai chegar pela direita Mineiro tenta o voleio Erra Bola bate no jogador do Botafogo E sobra limpa para o Souza Na marca dos 25 minutos São Paulo amplia Souza São Paulo 2 Botafogo 0 Maurício Noriega Para quem acredita em sorte de campeão A furada no voleio do Mineiro Acabou virando um passe perfeito Para o gol do Souza Mas de novo é aquele dilema De quem enfrenta o São Paulo no Morumbi Vai atacar? Quando ataca deixa espaço para o contra-ataque O São Paulo no contra-ataque Quase sempre é fatal O Souza participou De contra-ataque Milton Souza participou de 25 jogos Contando esse no campeonato brasileiro Começou como ala Pelo lado direito E marca o seu quarto gol Botafogo tenta sair de novo com o Joilson Checa na cobertura Miranda e tira dali Mineiro Alivia lá atrás o Miranda Ela cai com o Aloysio aqui pelo lado esquerdo Ele tenta prender Recebeu o combate do Scheid E vai ganhar o lateral Ele botou de um lado Ia pegar do outro Ia passar no meio Do Asprela e do Scheid E tomou a falta Você vai rever aí O Scheid aqui chega empurrando por ali Vai ter a chance de cruzar essa bola para dentro da área O São Paulo O torcedor do São Paulo vai fazendo festa aqui no Monomir Uma vitória hoje O São Paulo eleva de novo a diferença Para sete pontos em relação ao Internacional E aí faltarão doze para acabar o campeonato Doze pontos para serem disputados por cada time Convenhamos Se uma mão já estava na taça A outra está começando a se enroscar nela Lá vem a batida do Júnior Bola para dentro da área Vai passando Tirou o Juninho A sobra do Clayton Aí sai jogando precipitadamente ali O jogador do Botafogo E está para fora de linha Em termos de números, Milton Essa vitória do São Paulo Se confirmada Representa a possibilidade De São Paulo ser campeão Já no final de semana Se o Internacional perder para o Fortaleza O São Paulo ganhar do Goiás O São Paulo abre dez pontos Restarão nove para serem disputados Aí o título já seria do São Paulo São dois resultados difíceis O São Paulo ganhar em Goiânia Mas sobretudo o Internacional Perder em casa no sábado Para o Fortaleza O Fortaleza que saiu ontem No jogo de Palmeiras Com dois jogadores expulsos Outros dois suspensos Para os amarelos Enfim Já está mal E vai jogar todo quebrado Lá em Porto Alegre Olha o toque de bola Em direção ao Josué Chegou por ali o Scheid Jô Wilson faz boa pinta E tenta puxar o Botafogo Para o ataque Bola para o Vando Com ele o Miranda Vando girou Chegou também o Souza O lateral é da equipe do Botafogo Na situação do rebaixamento O Fluminense está indo a 37 pontos A Ponte Preta está indo a 35 Resultados que vão colocando São Caetano na briga São Caetano subiu a 33 pontos Portanto fica dois pontinhos Atrás da Ponte Preta E fica agora quatro pontos Atrás do Fluminense Faltando 12 pontos para cada um Vai levando O Crescimento para dentro da área A bola vai passando Passa muito forte O Júnior Sá já tem que correr atrás dela Encosta ali E o Cinho na marcação Foi para cima Passou bonito Mas o Cinho no último instante Da jornada Conseguiu putucar Bola e executar E aí tenta ligar o contra-ataque do São Paulo O Cinho de um lado O Cinho de um lado Mineiro e Josué do outro Esse povo corre Dois por tira Chait De cabeça Lateral para a equipe Do São Paulo São Paulo vai conseguindo mais uma vitória Vai abrindo diferença para sete pontos É praticamente liquidando o Campeonato Brasileiro O Cinho de um lado São Paulo ganha a bola aqui pela esquerda Alúvio Passou pelo Juninho Vai para dentro da área O cruzamento A bola vai passando Tira de qualquer maneira O Cinho de um lado Bola cai no Mineiro Olha para o gol Tiro Defendeu O goleiro na sobra Defendeu Max Um milagre O goleiro caído No chute do Leandro Max Conseguiu evitar o terceiro gol Um bombardeio Uma arrancada Que começou aqui na esquerda Com o Luiz Torcedor do São Paulo Comemora gritando Alé aqui no Moroni Virando levanta para o ataque Tira de cabeça o Chait Este é o Clayton Tentando o passe cumprido aqui na direita Para o Zé Roberto Ele vai para o mano a mano ali com o Fabrão São dez finalizações do São Paulo Seis do Botafogo no jogo Botafogo vai ter lateral E o São Paulo vai fazer uma nova alteração na partida Marco Aurélio Souza É isso Sai com a camisa oito O Josué O Josué é um jogador pendurado Talvez por esse motivo O Muricy Também tenha tomado a decisão E entra o 13 Ramalho Portanto vai para a sua terceira E última alteração O técnico Muricy Ramalho Põe o seu chamar de seu nome O Ramalho Para isso na área Marco Aurélio Souza Matou a charada ali Tá Uma segurada no Josué Não pode perder o Josué Que é um jogador taticamente muito importante Porque está pendurado Aí o Zé Roberto Tentou o passe Posição legal do Vando Lá vem cruzamento A bola bate no Miranda Insiste o Vando Opa Metendo no meio das pernas ali Do Ramalho Clayton De novo o Vando Chegou de novo No meio das pernas Do Ramalho Tocou para o Clayton Blitz São Paulino Para cima dele Foi puxado ali Pelo Ramalho Vai para o chão Os dois caem Chega também o Leandro O Clayton Agora perdeu a bola Tirou dali o Miranda É o início da confusão ali Claramente houve uma falta Do Ramalho Em cima do Clayton Mas como ele tinha a bola O árbitro não marcou Olha o Clayton aí Foi para cima da marcação Do Fabão Que se estica e tira Olha a sobra de Guinho Tentou bater Zé Roberto Não domina O Ramalho Elevia Olha as pernas Chegando lá Para o lado esquerdo Faz abertura Para o Júnior César Busco foi buscar a bola Para evitar Que ela fosse para escanteio Vamos nos aproximando De 43 minutos 33 mil torcedores Aqui no Morumbi Assistindo a mais esta vitória Do São Paulo Agora vai voltar ali Para o André Dias Pressionado pelo Júnior César Para não se complicar A sede o lateral Cobrança em direção Ao Lúcio Flávio Não está nem lá no alto Lúcio Flávio Não vem buscar a sobra Vai provando São Paulo se defende O Botafogo Tenta vir para cima A alta do Richardson Sempre um minutinho no primeiro Três minutinhos no segundo E viu oficializar Agora o torcedor de São Paulo Solta o grito Que está ensaiando É campeão É campeão Olha o Júnior César Não conseguiu dominar o Reinaldo Tira o mal Miranda E ainda ganha o Bosco Olha o Vando O Xayde passou O Xayde passou O Vando foi para cima Ali do Leandro Tentou o passe pelo meio Antecipação do Miranda A bola tocada para o Diguinho Para a esquerda Riscou de longe O Bosco Sem maiores problemas A torcida está gritando É campeão Você assina embaixo Praticamente Milton E a torcida É quem tem o direito De fazer isso Os jogadores devem preservar Isso até o grito De fato Mas o São Paulo está jogando Um futebol digno de campeão Conseguindo resultados dignos De um time campeão E a torcida do São Paulo Merece gritar isso Porque é preciso ressaltar isso Nos últimos três jogos Foram mais de 140 mil pessoas Que o São Paulo botou Aqui no estádio do Morumbi É verdade Tivemos pouco mais de 55 mil No jogo do Juventude Aí mais de 56 mil No jogo da Ponte Preta E hoje são 33 mil Aqui Nesta partida no Morumbi Agora vai sobrar Ali para o Andradias Toca para o Richard Lisson Já estamos nos acréscimos Bola em direção ao Mineiro Dentro do Bar É muito longa para ele Fabão chegou bem ali Souza Faz abertura para o lado Do jeito com o Aloysio Fabão foi lá Como centroavante Aí o passe do Aloysio Foi ruim Proteção ali do Juninho Cortou mal né De presente ali para o Unhocinho Vai para cima do Richard Lisson Que fez outra falta O Richard Lisson entrou E está fazendo uma falta Atrás da outra O Morissi está gritando Ali para alguém Está louco? Acho que é para Aloysio Você está louco? O Aloysio está falando Não senhor É para o Brasil O Morissi continua gritando Com o Aloysio Sai o cartão amarelo Para o jogador do São Paulo Olha o Lúcio Flávio Chegou Bola bateu no peito do Miranda Que tira dali Chega para fazer o corte O Juninho Aí o Zé Roberto Vamos completar 47 Entramos no último minuto Vai para cima da marcação do Ramalho No meio do caminho Fez o corte ao Souza Vai puxar o contra-ataque O Leandro está aberto Livre aqui pelo lado esquerdo Bola para ele A posição é legal Botafogo tenta se recompor Leandro traz Rolou Para o outro lado Souza dominou Tem o Zinho lá na ponta Bola para ele Chegou de frente Faz o cruzamento O Mineiro não pega Sobrou Leandro Gol Do São Paulo Outra vez Leandro Desde a roubada de bola do meio campo Até o passe de pé em pé Quem é que está melhor colocado Cruzamento preciso Até que o Leandro Que começou tudo aqui pelo lado esquerdo Foi lá dentro da área para conferir O São Paulo mata o jogo São Paulo 3 Botafogo 0 Maurício Mariana Tudo legal Posicionamento dos jogadores do São Paulo Não havia ninguém impedido E o contra-ataque mortal O time que sabe contra-atacar E tem qualidade para contra-atacar Ele tem uma vantagem muito grande O São Paulo explora isso Com maestria Maestria de quem está próximo De ser campeão brasileiro Apita o árbitro Evandro Rogério Romã Final de jogo O Aquino Maroni São Paulo 3 Botafogo Sem o Danilo O Danilo é um jogador que taticamente tem uma importância fundamental para o time do São Paulo E o Danilo só não tem essa movimentação toda que tem o Danilo Então o time do São Paulo acaba prendendo demais O Júnior O Júnior joga quase como um terceiro jogador pelo lado esquerdo Não ataca, não ajuda o time a armar suas jogadas O time já acaba jogando sempre pelo lado direito Mérito também para o Botafogo Que força que o São Paulo jogue pelo lado direito E aproveita a subida do São Paulo pelo lado direito Para contra-atacar pelo lado esquerdo do seu atalho Para contra-atacar pelo lado direito da tira de cabeça do Seuza Na volta ali para o Cláter Mineiro em cima dele Foi Cláter do Mineiro Não tem que ir no peito do Cláter Impediu que ele fosse com a bola Bata-fogo pela bola no chão Bate rapidinho Ela chega aqui pelo lado esquerdo Júnior Sérgio Está desarmado São Paulo Vem, tiro Basta E faz a defesa São Paulo cochilou ali Bata-fogo bateu rápido E quase chegou Saiu rápido de novo São Paulo Júnior tem que dividir Chega com ele o Reinaldo Ganhou na bola Segunda de Luz Olha o Botafogo chegando Ah! O passe dá de presente para o Fábão Mineiro se atormenta Agora a gente vai pegar a falta do Júnior São Paulo pelo instante ali De duas, três Bobeadas na zaga Quase o Botafogo aproveita E comenta Vem embora o São Paulo Júnior Mineiro abre na esquerda Sai o lançamento Para dentro da área Bola muito forte Vai para a proteção ali O Júnior Sanz ali E o Kuk é muito engraçado Literalmente ele vai dançando Conforme a música Vai se contorcendo É muito engraçado O comportamento do Kuk A saúde aqui pela direita o 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